Não, não pode, não pode. A dúvida não é melhor colocar a mão na bola? Ô, abre, né? Ô, Fabulô, você mandava abrir, Fabulô? Não, não, então, Fabulô, mas é isso que às vezes a gente fala do... Sem referência, mas... A gente fala do bandeirinha também, às vezes, bandeirinha. Ah, a indicação diz que se o bandeirinha estiver na dúvida é pra deixar o lance seguir, e a gente vê o bandeirinha levantando. Mas quem garante que ele estava na dúvida? Então, na cabeça do Everton, no cálculo que ele fez ali naquele meio segundo, a bola estava fora do gol, a bola estava fora do gol. Como tem alguns cruzamentos também, que o cara sai totalmente fora do tempo, são cálculos, assim, que tem que ser muito precisos. E, assim, isso é uma experiência. Com certeza, agora, o Everton... E, assim, se ele estava na dúvida, ele botava a mão, mas ele não estava na dúvida. Esse que é o negócio. Provavelmente ele não estava na dúvida. Ele tinha certeza que a bola estava fora. Ele perdeu um pouco a referência. Mas serve de experiência. Luiz até imaginou a possibilidade de alguém ter gritado alguma coisa ali fora. Já conseguiu lá, falei fora. Fora, fora.